Música Oi Dani aqui Oi Sil Bem-vindo ao Skydive Elsnore O que foi Léo? Estamos filmando Bem-vindo ao Skydive Elsnore Sil 1º de Julho Aniversário da Sil Feliz aniversário Olha o melhor presente de aniversário que eu já ganhei É minha vida E a Silvia surpreendeu todo mundo querendo fazer um salto de aniversário Tomei coragem, só porque é com Léo, senão eu não ia Lógico, só porque é com Léo E Sil, faltam uns 10 minutos pra gente entrar no avião O que você está sentindo? Eu só estou com as mãos meio suadinhas assim Nervosa Não estou muito nervosa não Está nervoso por ela de guia? Eu não, estou curtindo Mó auto-astral né? Show de bola Então tá, então a gente vai entrar no avião daqui a pouco e a gente fala mais lá dentro Uuuu! Sim, baby! Aqui então a Klaue vai estar ali do lado de fora, eu vou dar para ela um OK, vou sinalizar que a gente tá saindo quando a gente sair, a gente já vai tá selando um pontapadreiro para frente, cabeça para trás, vou dar um capim no teu ombro, abre os braços, olha para Klaue, a banda para ela, a gente vai fazer umas duras, para tirar o tripol, seis mil Eu vou te mostrar o tiro, mas eu vou te mostrar o tiro, mas eu vou te mostrar o tiro, porque eu tô tomando o boleiro de óleo. Só uma vez, viu? Daí tu puxa ela com força. Tá? Tá. Tem um motorinho aqui. Fio! Estamos a seis mil fés de altura, metade do caminho. Vai estar se sentindo. Um pouquinho de medo, só um pouquinho. Butterflies na barriga. Total. Últimas palavras. O que você quer falar para o pessoal do Brasil? Boa sorte, Fio! Tchau! Tchau! Ah, 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 ah 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 Música Corre, corre Meu, foi muito show Foi demais, né? Foi demais O Becker de novo Valeu Valeu, Marcelo Primeiro salto Gente, é uma salta muito Música 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 Uhul! Valeu, Clau-Clau! Valeu, galera! Ihá! Ah, Clau-Clau aqui, ó! Uhul! Um, o que é? Um, o que é? Um, o que é? Um... Um, o que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.